O meu contacto, entretanto, vai um carro na frente do Luís Sá, que é o carro número 1, que o carro está ali na frente, é esse que vai fazer a saída e vai marcar o passo. A meio vai o carro do Batista, é o carro número 10, portanto, a meio da caravana, e, por fim, vai o meu carro último, que é o 11, ok? Qualquer coisa que tenha, qualquer precalço, telefone, tem os contactos. Das fichas que eu vos dei, por e-mail, por fax, portanto, tem os contactos.